Mesmo jogando fora de casa no estádio Pinheirão, o Tubarão não tomou conhecimento e goleou o Juventude Samas no jogo de ida das semifinais, ficando com o pé na decisão. O primeiro gol surgiu em jogada pela esquerda e finalização de Roney. No segundo tempo, em uma tabela também pela esquerda, a bola ficou livre para Jackson fazer 2 a 0. Em erro do goleiro do Juventude, Marcinho marcou o terceiro. O último gol do Sampaio foi marcado em um contra-ataque. Robson Duarte decretou a goleada de 4 a 0 e deixou o Tricolor mais perto da final. O segundo jogo de volta está marcado para a próxima quarta-feira, também às 3h30 da tarde, desta vez no estádio municipal Neuzinho Santos. O vencedor deste confronto pegará Motoclube ou São José. Fizemos um bom jogo, conseguimos colocar, impor nosso ritmo dentro de campo, conseguimos abrir o placar e aí fizemos um placar muito bom para o jogo de volta. É importante esse momento, agora temos um jogo difícil sábado contra o operário em casa e temos que fazer o resultado para ir seguir firme na Série B. E consequentemente, o jogo de volta em casa contra ele de novo, para a gente dar mais um passo e chegar à final.